E pra encerrar, uma história de um piloto que tá fazendo aniversário hoje, com 43 anos, o piloto italiano Gian Maria Bruni. Provavelmente você não se lembra muito dele, ele não teve muito sucesso na Fórmula 1. Ele estreou na Fórmula 1 na temporada de 2004, na já quase falida Minardi, ao lado do piloto húngaro Zost Bangartner. Olha só esse nome difícil, hein? E os dois, eles andavam sempre ali nas últimas filas do grid, e a disputa até era equilibrada ali entre os dois. Às vezes um se classificava na frente, às vezes o outro, às vezes um chegava na frente, às vezes o outro. Então, era uma disputa até que equilibrada. Só que o Bangartner, ele conseguiu marcar um ponto pra Minardi na temporada de 2004, o único ponto da equipe Minardi na temporada, com o oitavo lugar no GP dos Estados Unidos. Enquanto o Gian Maria Bruni, ele conseguiu com o melhor resultado apenas um décimo quarto lugar. Na verdade, conseguiu por três vezes nos GPs da Malásia, Nürburgring e Hungria. E o Gian Maria Bruni, ele ficou marcado, a sua participação na Fórmula 1 ficou mais marcada, não ficou tão marcada por seu desempenho, e ficou marcada por dois incidentes em duas provas já no final da temporada. O primeiro deles foi no GP da Itália, em Monza, quando o Gian Maria Bruni, na volta número 29, quando ele estava andando na última posição, ele foi fazer o seu pit stop e na época, era a época do reabastecimento, e aí aconteceu isso aqui no pit stop dele. Apesar do susto, ficou tudo bem ali com o Gian Maria Bruni, ele não sofreu nenhum tipo de ferimento, não sofreu nenhum tipo de lesão, ficou tudo certo com ele, mas ele acabou tendo que abandonar a prova. E na corrida seguinte, na China, ele perdeu a roda na volta número 38. E aí foi engraçado, porque o seu engenheiro estava no rádio, estava dizendo para ele assim, para ele, olha, vai com cuidado, vai com cuidado, traz o carro para o box ali com cuidado. E bem nessa hora, a transmissão, ela colocou o rádio do Gian Maria Bruni, né, ali colocou, e aí o Gian Maria Bruni mandou lá, tipo, um palavrão, né, um fuck off, né, fuck off, mandando lá o engenheiro para aquele lugar, ao vivo, ali, para os telespectadores do mundo inteiro ouvir. Bom, depois disso, né, o GP da China já era a antepenúltima etapa da temporada, depois só teve Japão e Brasil, e o Gian Maria Bruni não teve o seu contrato renovado pela Minardi para 2005. E aí ele voltou a correr para a GP2, correu em 2005 e 2006 na GP2, onde teve ali, ele conseguiu ganhar três corridas nesses dois anos, né, nunca chegou a brigar por título, por campeonato, nem nada disso. E a partir de 2007, ele começou a correr em carros de turismo, em competições de GT, participou de 24 horas de Le Mans e continua assim até hoje. Você se lembrava do Gian Maria Bruni na Fórmula 1, na equipe Minardi? Eu confesso que quando eu vi assim o nome, eu falei, nossa, Gian Maria Bruni, quem é esse cara? E realmente, eu confesso que eu não lembrava muito, não. Você lembrava? Me conte aqui nos comentários. Valeu, muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.